Pode? Quem impedirá o agir de Deus? Passora, hoje eu cheguei aqui por baixo Mas você vai dar a volta por cima Glória a Deus! Diga assim! Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri com o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Eu cumpri com o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Aquilo que é meu Ninguém irá roubar Pagindo o meu Deus Quem impedirá Se Ele começou a boa obra em mim Ele é fiel e vai O dia vem Repete assim Aquilo que é meu Aquilo que eu vim buscar Ninguém irá roubar Declare com toda a força Declare com toda a força sim Quero ouvir vocês Aquilo que é meu Aquilo que é meu Ninguém irá roubar Agindo o meu Deus Quem impedirá Se Ele começou A boa obra em mim Ele é fiel e vai Um dia terminar Mais uma vez Aquilo Aquilo que é meu Ninguém irá roubar Agindo o meu Deus Quem impedirá Se Ele começou A boa obra em mim Ele é fiel Hoje terminar Repita Hoje terminar Hoje terminar Hoje terminar Hoje terminar Diga glória a Deus E diga mais uma vez Aquilo que é meu Aquilo que é meu Ninguém irá roubar Agindo o meu Deus Agindo o meu Deus Quem impedirá Se Ele começou A boa obra em mim Ele é fiel e vai Um dia terminar Aquele que crê Glorifica bem e corte O nome de Jesus Amém 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 Amém